Fala, pessoal! Aqui é a Lucas! E oi, gente! Aqui é a Dianne! E sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui nos Dois Marmotas E hoje nós estamos de volta em World War Z Mas não estamos sozinhos, estamos com o Kazum e Max Oi, meus queridos! Hello! E vamo lá, galera, bora invadir o Japão e destruir toda a zumbizada dela Ai, ai, japonesinho de fumo! A gente não podia estar sendo mais preconceituoso, né? A gente não vai jogar aqui A lá, a lá, a lá, a lá Ai, tá bonito de jogar o Japão, gente Vá até o ônibus, cadê o ônibus? O ônibus tá ali na frente Eu não vou até o Japão, tá no Japão pra mim Mas também, o jogo tá sendo preconceituoso O cara... Hello! Can you hear me? É, mano A zumbisaiada Tem lida! Pera, vamo mudar pra arma com silenciador pra gente não... É, é Boa! Arma com silenciador, né, Kazum? Ah, nossa, mano! O cara já foi! Nossa, eu ignorei Ignorou totalmente Pá, pá, pá Ai, Jesusinho A gente tá atrás, a gente tá atrás, a gente tá atrás Cuida, 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 cuida Festa bem, Kazum Eu dei um tiro na dia, mano Meu Deus, meu Deus Eu achei que é dinheiro, mano, meu Deus, tá caro fogo em mim, véi Tá caro fogo em mim Eu tô muito Ah, foi mal, batido, mata junto Ah, cuidado, aquele ali, aquele ali, mata o gás, mata o gás Ó o gás, ó o gás Não tem como não fazer essa piada, né Vamo lá, mata, é, não tem, não tem, mano É a mesma coisa quando fala que tá pegando fogo, velho Não tem o que falar Paga essa merda, meu! Ô, aqui ó Ô, aqui ó Tá pegando fogo, tá pegando fogo, meu A minha, os cargos dos ganser Nossa, que gameplay maravilhosa, né, galera O Faustinho, Faustinho, qualquer gameplay maravilhosa, rapaz Ô, louquinho, meu A, a senhora Nossa, quem tá no meu, aquele ali, meu amado do céu Caraca, que pegadinho do malandro Nossa, ele tava só no cantinho esperando Tá silenciador, galera, todo mundo de silenciador, agora Esse cara é o melhor, velho Ele tava só no cantinho esperando, mano, foi linda! Olha, olha que que conceitoso! É, esse cara tá indo embora! Muito bom! Parece que eu, parece a hora, não parece a hora, não parece a hora, não! Gostei por essa! Olha, que beleza, hein? Vamo falar só que a gente fosse tipo... Não, não vamo, Cassio! Não, não! Não, não! Tá vindo uns gritos, gente! Tá vindo uns gritadores ali! Ah, os gritadores tem que matar, porque ele é atrás zumbi! Sai da frente! Meu Deus, vou filmar melhor! Aqui, aqui o gás, o gás, o gás, o gás! Matei o gás, matei o gás! Tem muita gente aqui! Tem muita gente aqui! Tem muita gente aqui! Eu tô só vendo vocês aí se dando mal! Ah, eu tô cheio de gás! Eu vou morrer! Só peidar, cara! Só peidar que esvazia! Um balão de hélio! Mano, tem muito zumbi! Meu Deus, quanto gás! Tem muito, tem muito, tem muito! Mano, o que que tá acontecendo? Olha o gás, olha o gás! 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 Matei o grandão! Matei o grandão! Matei o grandão! Matei o grandão! O Kazum tá morrendo ali! Kazum, eu tô indo te ajudar! Kazum! Kazum caiu! Kazum caiu! Jamais te deixaremos! É, talvez eu te deixe, na verdade! Por aí, eu vou cair! Eu vou cair! Calma, gente! Vai dar tudo certo! Kazum! Kazum! Você nunca será deixado para trás, Kazum! Calma, gente! Lucas! Você é melhor! A Dinha, a Dinha! Segura ele, Dinha! Eu seguro aqui, você cura mais rápido! Tá, peraí! Galera, ai! Ó galera, vou colocar aqui no chão o negócio pra vocês! Pega aqui que é munição explosiva! Tá bom agora! Vou pegar aqui! Munição explosiva é daora! Ô louco, tem uma armona daora aqui! Quem quer pegar? Pega aí, pega aí você! Pode pegar! Eu tô me curando aqui porque tava situação meio complicada! Pega aí, mate! Ae! Vambora! A gente tem que ir pra lá! Mas não se eu tava exploradinha aqui no túnel aqui rapidão, galera? Vê se não tem arma, se não tem nada! Opa! Aqui ó! Arma aqui, gente! Aqui ó! Tem arma aqui mesmo! No túnel, tem um monte de coisa! Ô louco! Não, não peguei não! Peguei! Mas da onde vem essas armas? Carga de arrombamento! Calma! Era presente de Natal! Eu quero fuzil de papo! Melhor não reclamar, né? Melhor não reclamar! Beleza! Chegamos no ônibus, é isso? É, acho que sim! Acho que sim! Agrupar ali ó! Vai ter que ir pro ônibus! Vambora! Ah, é aqui ó! Tem munição! Bora, bora, bora! Vai dar ruim, vai dar ruim! Vai dar ruim! A gente tá indo pro trabalho, tá ligado? Mesmo... Skolte o ônibus! Ai, mano! Eu gosto de missão do Skolta, véi! Santos Skolta! Pelo amor de Deus! Calma aí, calma aí galera! Ai não! Aqui, aqui! Matou! Só no silenciador! Só no silenciador aqui! Não adianta mais muito não! Atrás! Atrás! Meu Deus do céu! Nosso ônibus me atropelou! Meu Deus! Me atropelou! Meu Deus! Meu Deus! Eu não sei o que tá acontecendo! Eu não sei o que tá acontecendo! Meu Deus! Meu Deus! Que arma é muito ruim! Mano, a minha arma é muito ruim, velho! É, bem-vindo ao clube! Mano, eu peguei essa pistola automática! Ela é a pior coisa do jogo! Ai, que isso! Atrás de mim! Que susto! Eu o Kazum aqui! O gritador! Tem que matar aquele gritador! Não tô vendo ele! Ele tá vermelho! Olha lá o Kazum! Matei! 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 Boa! Boa! Matou! Tô pegando fogo! 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 Bicha! Tô pegando fogo! Bicha! Ó, tá vindo horda ali! Ó, galera! Caga umas armas boas ali! Isso vai viralizar, mano! Ah, nossa granada! Então, meu irmão! Não é muito bom, mas foi divertido! É horrível a nossa granada nesse jogo! Nossa senhora, horrível! Horrível de tudo! Tem um zumbi atrás de você aqui, mano! Pronto! Nossa, nossa, nossa! Aqui, um zumbi aqui! Ah, mano! Eu vou cair! Eu vou cair! Eu vou cair! Eu vou cair! Tem um cara grande aqui, mano! Tem um cara grande aqui, mano! Acho que ele tá espancando o Cazuli! Peraí, Cazuli! Peraí, Cazuli! Peraí, peraí! Eu te curo! Eu já te curo! Parece que tava passeando o pife! Pessoal, eu acho que eu gastei muito a minha munição, galera! Tem munição ali atrás, mano! Tem munição ali atrás! Um pouquinho lá atrás tem! Onde que tem? Segue eu aqui! Segue eu! Aqui! Tem um Screamer lá, ó! Matei! Matei! Nossa, a Jean matou o Screamer! Aqui, gente! Aqui, ó! Aqui, galera! Aqui, ó! Tem uma caixinha aqui! Vamo ver o que tem! Boadinha! Boa, boa, boa! Aqui tem bala e tem arma! Aqui tem... Mano! Eu gosto muito dessa balesta! Pega aí, então! Peraí, eu quero esse fuzil! Ela explode! É bom demais! Carabina explosiva! Ela é bom demais! Carabina explosiva não! Carabina esportiva! Olha o Cazuli lá sozinho! Olha o Cazuli fazendo bosta! Olha o Cazuli fazendo bosta! Olha o Cazuli fazendo bosta! Eu não sei o que que vai acontecer aqui! Cazuli! Cazuli! Corre, Cazuli! 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 Não, gente! Mata! Ah, o cara aqui! Essa balesta é a melhor, cara! Você tem culpa, sim! Você tem culpa, na verdade! Você tem culpa, sim! Tem muita culpa, cara! Pô, eles estão matando os bichos aqui, velho! Acho que tem que proteger o ônibus! É, a gente só esqueceu esse detalhe! Mas o ônibus não tem bem vida! Então, tipo, a gente pode ir na tranquilidade! Tem mais coisa ali do lado! Peraí! A gente pode ir na tranquilidade! Oh, meu Deus! Galera, parou, parou! Errou! Um bicho grande também! Meu Deus do céu! Eu tô tentando! Eu tô tentando! Ah! Tá voceando minha carne aqui! Tá voceando minha carne aqui! Mata esse desgraçado! Eu tô tentando! Mano, ele não morre, velho! Morreu! Isso, chato! Nossa senhora, o bicho não morre! Peraí, 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 peraí! Peraí, peraí, peraí! Alguém tem carga de arrombamento? Não! Que eu saiba! Tem que pegar em algum lugar, então! É a nossa missão? Alguém tem kit aí? É certo! Tô snipando tudo aqui! A gente tem que ir buscar ela aqui, ó! Não, não! Não é missão! É tipo arma! Tô aqui, peraí, peraí! Tarde demais! Deixa eu curadinho! Deixa eu curadinho! Deixa eu curadinho! Vem cá! Tô aqui, tô aqui! Já ativou! Tô aqui, tô aqui, tô aqui! Tô aqui, tô aqui! Tô aqui, tô aqui, tô aqui! Eu vou lá pegar outro kit médico aqui também! Isso não tá certo! Deixa eu pegar! O que que tá dando errado? Parece emperrada! Um carro bateu na barreira! Ih, não tá funcionando! Não tá funcionando? Não, gente! A galera tá falando no rádio que o negócio vai ficar louco! É, basicamente isso! Vai ficar louco? Mais ou menos isso! Horta caminho! Prepare-se para defender o ônibus! Já tem missão! Já tem missão! Aqui! Ó, quem que pôs essa metranca aqui, ó? Eu! Eu vou ter que pegar essa aqui! Mano, a metrancona! Eu peguei... Eu peguei a área de farpado! Onde que eu coloco? Já tá vindo! Tá vindo! De claro que eles tão vindo! Ah! Jesus Cristo! Não, não, não! Eu tava na metrancona! A metrancona não vira pra todos os lados! Ela fica só de um lado! Tem um Scrimmer lá! Não, é dali daqui que vai vir a horta aqui, ó! Da onde? Eu vou ficar na metrancona, gente! Olha, olha! Eles tão vindo ali! Eles tão vindo! Atirou! Boa! Cara, eu não sei que jogo que a gente tá jogando, mas não é o mesmo! Gente! Vocês não estão vendo a horta atrás de vocês vindo, não? Agora eu vi! No túnel? No túnel? Agora eu vi! Tipo, que tá olhar pro túnel? Que tá tipo uma pequena hortinha vindo ali! Meu Jesus! Meu Jesus! Meu Deus! Meu Deus! Eu vou cair! Vou me derrubar! Vou me derrubar! Eu vou morrer com honra! Não se preocupe! Eu vou morrer com honra! Lúcio, você nada mais atrás, gente! Ficou muito na frente dele! Os mega pilotos escondeu o outro ali! Nossa, gente! Eu não jantou! Por que eu tô aqui? Cadê? Que passada! Meu Deus do céu! Tá! Tudo bem! Pera aí! Estamos matando aqui, gente! Estamos matando! Os ônibus como... A minha vida acaba depois de um tempo! Eu tô com a última metade da vida! Calma, velho! Pera aí! Eu tô indo, Lucas! Pera aí! Tem muito bicho em cima! Tem muita gente! Isso porque eu matei metade da metralhadora! Se eu não tivesse matado, você ia acabar nossa! Tá aí do seu lado, Max! Tá aí do seu lado! Vem pegar mais! Não se preocupe comigo! Eu vou morrer como um verdadeiro samurai! Se alguém não vier em 10 segundos, eu tô morto! Morri! Não! Não! Eu peguei seu kit médico, Lucas! Tá tudo bem! Você virou o bicho! Ele levantou! Ele levantou! Não! Eu virei um zumbi! Você virou um zumbi! Você tá batendo em mim, ô doido? Eu tô batendo em vocês! Um minuto foi ressurgir! Ah, não! Ele virou um zumbi! Você virou um zumbi! Mano, que da hora! Eu falhei! Eu falhei! Vocês falharam comigo! A sua honra nunca mais vai ser restaurada! Você ficou muito lá na frente! Honra para toda a sua família não existe mais! Foi troncha! Foi troncha! Mas vai levar 30 segundos eu ressurgo! Eu acho! Eu ressurgo! Vai ressurgir? Fala que eu ressurgo daqui 30 segundos! Porque isso eu vou observar! Pelo menos! O caso não tá mal da vida! Galera! Só foge! Só foge! Eu vou conseguir salvar o Lucas! Olha lá! O Kazu caiu! Mais um não! Mais um não! O que o Kazu tá fazendo ali, velho? Meu Deus! Salve! Gente, espera aí! 10 segundinho eu ressurgo, gente! 10 segundinho eu ressurgo! Atrás! Atrás! Kazu, você tá meio mal de vida, Kazu! O que as mulheres? Não, não, não! O Kazu tá muito bichado, velho! Ah! Que ressurgiu! E a alegria de todo mundo! Eu! Eu ressurgi! Pera, vi, lógico... Ok, vamos fazer... Putz, perfeito! Sai daqui ou, mutária? Tira eles do ônibus! Tira eles do ônibus! Estão atirando em mim! Ah, eu vou morrer! Vou morrer! Não, não... Cuida, cuida! Vamos atirar, velho! Olha o zumbi aqui, velho! Eu peguei uma outra arma sem querer, velho! Deus deslamado! Odeio! Odeio! Você sai daqui! Esse teremos vai pra Santos! Tá subindo a serra, velho! Subiu a serra! Me deixou no vôquerão! Arrombou meu color! Ele morre, ele morre! Ele é um estúpido, ele não consegue chegar a tempo! Depois desapareceu! O bicho não morre, velho! Tem vida, mano! Esse touro, velho! Touro, o nome dele é touro! Agora o ônibus acelerou! Ônibus, peraí! Ai, que susto! Tio, oi! Que da hora! Ai, ele tá comendo os meninos! Max, Max, Max! Faz matar o cara! O quê? O quê? O que aconteceu? Ele é um amigo, Casas! Ele é amigo, velho! Ah, mano! Eu achei que ele era... Você tá louco, velho! Aqui é o soldado da ONU, ó! A gente chegou no acampamento da ONU aqui, ó! Nossa, eu já teria explodido e fuzilado... Eu fuzilei a cabeça dele! O ônibus passou, agora a gente parou no pedágio! Alguém tem trocado pra pagar o pedágio? Quantas moedas aí? Mano, não tem trocado pra pagar o pedágio não, velho! Só tem uma nota de 5, hein! Ah, foi bom! É! Mas o pedágio sempre troca! Não vai testar! Não vai testar! Vamos ter que pegar o caminho pra praia de outro lugar! Mano, tem kit! Eu quero kit médicos, tá bom! Tá, vamos aqui! Pera, pera! Usa silenciador, pessoal! Silenciador agora! Tem um trifilicitador! Eu não tenho mais arma de silenciador, eu acho! Não, mas é boa! É boa! Arma com silenciador é uma tática boa! Ah, não! Tenho sim! Esquece! Pegar o kit médico! Vamos curar todo mundo aqui! Vamos segurar esse! Ah, galera! Vocês não tem esse kit pra mim! Eu acho! A gente tem, não! Ahn... A gente tem um pra cada um! A Dinho, que as uns são os que estão pior! Eu... Eu... Não, eu tô muito mal também! Deixa eu me curar, velho! Eu peguei um pra mim! Eu vou usar! Tem sim, velho! Cuidado! Eu quase usei no máximo! É, toma cuidado! Eu já fiz isso já! De curar nos outros! Nossa, eu tô... Olha a minha vida! Eu saio você sem querer! Ele dá sempre 3 kits aqui, ó! Eu não queria essa arma, velho! Eu peguei essa arma! Eu quero a minha outra! Ai! Um negócio aqui me pegou! Valeu! Razmati! Razmati! Cadê onde? Aqui! Ah, aqui! Um gás! Mano, dois bichos do gás! Dois bichos do gás não dá, né? Dois bichos do gás não dá! Ah! Meu Deus! Os amiguinhos, né? Os amiguinhos, ela tá fazendo o quê? Tá tomando sorvete! Segura as costas! É, se ficar lá tomando sorvete, só vai pra nós aqui! Fecharam... Tudo bem! Gente! Ah! Não mandam de novo, não! 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 Mataram rápido! Boa! Eu achei que ia ficar um tempo ali, você tendo a minha cara amaciada ali! Não, até que matou! Onde que a gente tem que ir pra lá? Destino! Vá até o portão oeste! Vamo lá, galera! Se a gente demorar muito, é pior pra nós, porque aí fica vindo um zumbi e mata mais! Ah, é? Não! Não é não! Nossa! Caraca, mano! Passou por cima da minha cabeça! Esse bicho tá de trollagem! Esse bicho tá de trollagem! Esse bicho tá de trollagem! Eu tô quase morrendo! Eu vou ficar pra trás! Eu vou ficar pra trás porque eu tô com pouca vida! Eu e a Dinho! Calma! Carai, que barulheira, velho! Aqui, achei um kit! Tem kits médicos aqui, ó! Do seu lado, Lucas! Não dá, não dá, não dá! Tô sem, tô sem! Pega kit, Lu! Cadê você? Tô bem! Tô bem! Não tô bem, não! Ah, um gritador ali! Não, não, não! Matei! Matei! Mas ele já chamou a horda! Já era! Lucas, não deixa eu curar o Lu! Que daí eu consigo curar mais! Para! Deixa eu curar o Lucas! Molotov na galera! Vai queimar! Queima inferno! Não dá, não dá, não dá! Depois eu me cura! Deixa eu curar o Lucas! Eu sou médica! Eu curo mais e cura eu também! É, é! Curadinha, cura eu! Vai lá, vai lá, vai lá! Vai, vai, vai! Tá de bota, tá de bota, tá de bota! Foi, foi! Olha ali, olha ali de bicho! Olha ali de bicho! Agora não tem mais barulho, né gente? Galera, já já eu vou tacar um negócio de munição explosiva no chão pra gente aguentar! Taca, taca, daqui a pouco! Demorou, demorou! Mano, 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 mano! Rasmate, rasmate! Tá vindo! Mata, mata! Ali! Olha o gás ali, ó! Olha o gás! Olha o gás! Ah, é mais kit! Deixa pegar o kit! Deixa o kit pra Dinha, porque a Dinha é médica! É, deixa eu te curar! Cadê a Dinha? Ah, a Dinha é médica! Ela cura mais rápido e cura ela junto! É, exatamente! Deixa eu cura! Interessante! 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 Cura os outros, né Dinha, eu tô bem até! Porque ninguém não quer me ver isso! Cura você aí! É, eu que tô pior! É que tô ruim, na verdade! É, você que tá mal! Vem cá, vem cá! Eu tô curando outra pessoa, não é a Dinha! Eu tô curando outra pessoa, não é a Dinha! Ai, eu tô mais explosivo! Nossa, o Monsinho! O que 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 tem nessa caixinha? Lança-mixes! Lança-mixes! É só um lança-foguete! É, dá pra cá, tem que não, né? É silenciado, será? Ah, dá? Ah, aí o soldado! Vamos lá, vamos lá! Dá a cabeça nele! Dá a cabeça nele! Olha, pra ajudar, é pra ajudar a gente! Pode dar a cabeça mesmo! Parece um robô, velho! Aliás, olha! Ele é um fantasma, é verdade, ó! Fantasmas, meu chato! Ih, vai ter coisa aqui, gente! Vou ter coisa... Ah, é, vai ter que proteger aqui, ó. Horda caminho, prepara-se para defender. Gente, isso dá choque? Dá, dá, dá choque. A gente tem que procurar item pra pôr na barreira pra defender aqui, ó. Gente, eu não fiz nada, eu juro. Tá cheio de bicho aqui. Sério? Eles só vieram, mano. Não, mas pronto, era só uma galerinha que tava escondendo. Gritador, lá em cima lá, ó. Não, o gritador não é legal. Matei, 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 matei. Relaxa, matei. Mas não é a horda ainda não, galera. Não é a horda ainda. Não, só os caras aleatórios só. Eu não achei coisa pra bloquear, nem nada. Vamos fechar essa porta. Ali embaixo, ali, ó. Uma ali embaixo, pega lá. Mas eu tenho um monte de bicho aqui, me ajuda. Eu tô aqui com você, eu tô aqui com você. É, os bichos tão vindo pela garagem. Ah, mano, muito bicho aqui, velho. Fecha as portas aí, não. Deixa ninguém entrar. Veio, 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 veio. Apanhei, apanhei, apanhei. Aqui, ó. Aqui, achei, achei, achei. O que é isso aqui? Cerca, tinha uma cerca. Peguei uma cerca. Matei todos. Onde que dá pra pôr a cerca? Deixa eu fechar essa aqui, eu acho. Instalar cerca, era aqui do lado. Mano, eles tão vindo. Olha o grito, olha o grito. Nossa, fechei uma ali. Tem um gandão aqui. Tem um gandão aqui. Tem um gandão aqui, galera. Tem um gandão aqui, galera. Vocês tão bem? Vocês tão bem? Não sei. Nossa, nossa, nossa. Eu tô fritando o gandão. Fritei o gandão. Gente, eu tô preso. Por que que tem sua parte aqui? Tem um gandão. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu tô preso. Deixa a saída. Gente, eu tô junto. Eu vou morrer. Vem, Azul. Vem, Azul. Vem, Azul. Vem, Azul. Fica pra trás. Nossa. Meu Deus. Meu Deus. Quem tem lança granada e taca pela glória de Deus. Mano, a gente tá completamente cercado aqui. Olha ali na ponte, velho, que tá vindo. Nossa senhora. Que jogo. Meu Deus. Mano do céu, tá vindo muita gente ali. Alguém tem granada ou alguma coisa do gênero? Eu não tenho granada. Alguém tem morteiro? Morteiro. Alguém vai já tirar morteiro? Eu já eliminei tudo. Já joguei morteiro com todos no anterior. Que beleza. Kazum, cuidado, Kazum. Tá tipo os bichos em cima de você, Kazum. Tá meio a câmera explosiva. Ah, meu Deus. Não adianta. 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 É impossível. É impossível. Eu tô caidão, velho. Calma, calma. A gente vai conseguir. A floripa aqui, galera. Não é santo. A gente vai conseguir. Calma. Ah, quem que tá me curando? Pera, 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 pera. Boa. Boa, assinja lá quem foi. Você é um anjo. Tá quase acabando. Tá quase acabando. Não, você é um anjo. Você me curou. Eu te curo depois. Eu te curo depois. Não, eu vou morrer. Errou. Mata. Mata. Pois é, galera. Salva o Kazum. Salva o Kazum. Salva o Kazum. Mata o Kazum. Mata o Kazum. Salva o Kazum. Não sei. Fala alguma coisa com o Kazum. Qualquer coisa. Só me larga ali. Isso não foi possível. Eu não sei, gente. Conseguimos? O portão 2, agora é pro lado de cá. Eu tô com muito bocal vida. O que é o portão 2? Tem um kit lá na frente, velho. Eu falei pra você pegar. Eliminar. Meu Deus. O que que tá gritando ali? Eu fui de munição. Eu fui de munição. Acabou tudo. Alguém colocou a metralhadora pro lado errado. Não, ela já fica. Ela já fica sozinha. Ela já fica pro outro lado. Não sou eu. Ah, tá bom. Cuidado que eles estão vindo pelo portão 2 ali. Mas ela tem que virar mesmo. Ah, Kazum. Ah, Kazum. Ah, Kazum na minha metralhadora. O que aconteceu? Derrota. O portão 2 foi invadido. Ai, como? Eu tô te matando, velho. Não. 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 Isso aí é marmelada. Isso aí é marmelada. Ah, velho. Nós fizemos sushi hoje. Perdemos mesmo. Não tem jeito de voltar a isso? Ah, tem que voltar de novo a missão, né? Não, é, mas não. Não, assim, tá ligado? Tudo bem. A gente descobriu que não pode deixar dois zumbis invadir. Pode invadir aquela ordem inteira que não dá nada. Entrou dois zumbis pelo portão 2, acabou, entendeu? Nossa, que sem noção. É, assim funciona, tá ligado? Porque o estoque de sushi tava no portão 2 ali. Eles roubaram tudo e daí... Já era, entendeu? Perdemos o estoque de sushi. Ficou mal, gente. Mas, galera, foi isso pra esse vídeo. Então eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixa aquele like aí. Não esquece de visitar o canal do Max e o canal do Kazum. Um grande abraço. Falows e fui, meus queridos. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo de Turkish. Obrigado.